2. Luz, você reconhece que a decoração e os móveis não são réplicas, e sim, verdadeiras antiguidades conservadas, com esmero e que provavelmente valem uma pequena fortuna esses móveis. Um homem está sentado em uma cadeira de espalda alta, olhando por uma janela. Vocês não veem o rosto dele, mas a mão do homem pede do braço da cadeira e segura um rosário de prata. Alexander faz um sinal para que vocês fiquem quietos. Fiquem quietos, ele fala. No silêncio da sala, vocês ouvem um homem na cadeira, rezando baixinho em espanhol. Passando o instante, ele para, fica de pé e guarda o rosário no bolso. Ele se volta e vocês percebem que ele também tem cinzas na fronte. Ele dá um passo na direção de vocês e vocês sentem suas velhas gritarem puro terror diante deste oponente mortífero. Pessoal, novamente, aquele teste resolve mais compositori, por causa da fera dele. Mas é para todo mundo, né? É. Dois sucessos. Eu tive um 10, né? Mas eu rerolei ele. Não, é um só. Suficiente. Ok. Vocês todos se sentem intimidados, mas estão começando a se acostumar com isso. Um homem é um castelano alto, de traços mediterrâneos, em ombros largos. Os cabelos lisos e negros parecem úmidos. A barba e o bigode, ao estilo de Van Dyck, foram aparados com esmero. Ele está vestido em um terno preto implacável. E tem, nos pés, sapato de couro meticulosos e engraxados. Ele olha cada um de vocês nos olhos. Depois aponta as cadeiras e o sofá da sala. Ele acena com a cabeça para o Alexander, que deixa o recinto e fecha a porta. Chegou a hora da confissão, ele diz. Com forte sotaque espanhol. Desde que vocês despertaram, como parte da família, até o momento em que atravessaram aquela porta, vocês confessarão tudo a mim. Posso entender que vocês se sintam mais à vontade fazendo isso em particular. Mas garanto que tudo o que for dito em minha presença será sacracionado. Sacraçado. Quer dizer, ele não contará ninguém. Será um ato de sacraçado. E aí ele olha como se vocês querem falar individual ou podem falar aqui mesmo, um na presença do outro. Lembrando que ele quer saber só do momento que vocês despertaram como membros da família. E aí ele falou até com todo mundo, não tem jeito de falar. É, todo mundo viu o que cada um fez. Todo mundo acordou no beco lá e tal. Alguns cederam mais ou menos aos impulsos e acabamos aqui. Só o Lois que não estava com a gente, né? Ele foi o que fugiu. Ele acordou com a gente, mas ele saiu correndo. O que ele fez a gente não sabe. Eu até falo, e aí agora eu olho para o Lois pela primeira vez assim para falar abertamente. Eu acho que ele que foi o responsável pela nossa transformação e no que é admitir. Fala a verdade. Brancos. Ele estava deitado lá, caído com a gente na merda, né? Eu poderia dizer que você pode ter feito isso. Por que não foi você? Uai, eu não fugi. Mano, você foi atacar pessoas. Eu fugi. Faz sentido. Não brilhem, garoto. Claro que faz sentido. Aí eu olho para o cara assim, então foi isso que aconteceu. Então vocês não sabem quem transformou vocês. Não, o senhor sabe? Não. Então, nós fomos deixados num beco escuro. De acordo com a minha memória, eu saí com alguém aqui de um café. Eu posso tentar lembrar dessa pessoa? Você quer lembrar? Inteligência é uma raciocínia. Menos dois dados. Que isso, Naranã? Você está brava? Eu estou não, é. Eu só estou seguindo o escopo da aventura. São quatro dados. Eu quero tentar fazer, tipo, os passos da noite passada, saca? Tranquilo. Ok. Me indica você, com quem você saiu? Foi homem, mulher? Rola esse teste daqui? Pode, pode rolar. Quem sabe não vem mais um aí, né? Mais informação, é. Mais um. Três sucessos. Três sucessos. Pode escolher. Homem, mulher? Foi homem. Foi o homem do bate-papo. Pronto. Do chat do UOL. Foi um encontro do UOL. Foi. Tá. Beleza. Como ele é? Casado no sigilo, Laranjo. Cara... Descreveu aí pra nós. Você lembra? Era um homem branco, alto, forte, cabelos grisalhos, olhos azuis e se intitulava como Felipe. Então foi com o Felipe e no café foi como? É, a gente se encontrou no café e do café a gente saiu pra bater um taco. Beleza. Mais íntimo. Você também lembra perceber que ele pouco tocou na bebida enquanto você bebeu muito. E a cor do olho dele lhe chamava muita atenção também. Era um azul quase piscina, assim, né? Pode ser. Diferente. E aí, nessa hora, ele olha... Você vai contar ou você só vai lembrar mesmo? Eu conto. Agora que eu tô um pouco mais calmo, né? Ele para. Eu consegui ter um momento de sobriedade nessa sessão. É, palmo. Tem gente querer me matar. Sendo assim, se vocês não têm nada a mais para contar, acho que vocês podem começar a penitência de vocês, ele fala. Penitência? Eu nem pedi pra estar aqui. Mas, mesmo assim, você está aqui, não está? Não, porque eu tenho escolhido muita coisa, né? Beleza, você acompanhou a Alexander. Ele não disse que você tentou fugir e tal. Tá, eu tenho que fazer penitência porque eu esqueço. Eu não tenho mais o que fazer, não? Ele tinha garras na mão, não é assim, irmão? 30, 30. Ah, abusivo. Vocês foram transformados sem a minha permissão. Para que vocês continuem com a não vida de vocês, eu aceito, já que confessaram e eu vejo verdade. Porque se vocês tivessem mentido, essa cinza sobre a testa de vocês em forma de cruz teria queimado vocês. E como vocês falam a verdade, eu posso dar a vocês uma segunda chance. Como eu tive uma segunda chance. Descobri quem abraçou vocês. Eu quero genitores que transgrediram as regras. E vocês ficarão vivos em troca da morte deles. Eu olho para o Luiz. O seu nome é Luiz, não é? Oi? O seu nome é Luiz, não é? É. Essa pessoa que você narrou... Quando você narrou agora, você narrou para todo mundo, né? Sim, sim. Essa pessoa que você narrou, que se encontrou ontem, Você a conhecia há muito tempo ou foi a primeira vez que a encontrou? Foi algo casual. Não é muito suspeito ela logo depois de você ter sido transformado e nós também? Estou achando que esse cara aí deve ter alguma coisa a ver. Está brincando. Não acredito. Uau. É do bate-papo. Eu nunca confiei em ninguém do bate-papo. Parabéns. É porque você não viu no chato e no flecha mágica. A Beck pergunta se é possível localizar ele. Cara, 2010, né? A mesma? É. O bate-papo ainda funcionava muito bem. Ainda funciona. Não que eu tenha feito uso recentemente. Nem nada disso. Nós vamos todos sair daqui e fazer um. Para ver como é que... Mas... Eu vou vibroar. É para o pessoal do chat, depois eu boto o link do bate-papo. All aí, tá? Cuidado com os casados em sigilo. Só arrumam vocês em vampiros. Nossa. Vamos lá. E aí ele... Alexander. Aí você vê que a porta se abre de novo. Ai, meu Deus. O Cucusclã de novo. Aí ele... Volte para o lugar da origem deles e o ajudem a descobrir. Talvez eles tenham alguma ligação com seus genitores. Então, caso eles tenham... Desaflore isso neles. Essa garota aqui, a mais jovem, parece estar muito interessada em fazer esse elo mental com seu genitor. Aí ele olha para... Para Vitaus. Sim, meu príncipe. Farei como o senhor ordenar. Aí ele... Senta então. Eis a segunda chance de vocês. A vida do seu... A não vida dos seus genitores pela não vida de vocês. Essa é a penitência de vocês. A gente vai ter que matar quem fez com a gente? É isso que você está falando? Não precisa. Aí ele aponta. O Alexander dará conta. Que bom, né? Eu só quero que vocês ajudem ele na investigação. O que a gente precisa fazer, então? Aí você vê que a Alexander... Eu acho que você pode entrar no bate-papo de novo, né? Vai que ele volta lá. Você que conhece o cara. Ótimo, Adélia. Marca um novo encontro? Você não marcou o telefone dele, não? Não. Acho que a gente pode fazer da velha e antiga método. Voltar até o local da origem da cena. Ô, Luiz, qual que era o nick dele no bate-papo? Casado sigiloso. Ah, mas você não é de TI. Você tem que hackear ele, moço. Eu pensei que ia ser Marcos from 777. Quem sabe não é usando um outro nick. Eu posso tentar. Você conversou com ele por onde? No seu computador? No computador de um café. Ah, de repente, então, lá deve ter alguma pista. E a gente aproveita e volta no local. A gente pode fazer isso, Nandão? Podemos fazer a caminha do local. Ele fala. O Alexander tá neonarrado, não. Não, tipo, fazer esse teste de rastreamento online. Você pode. Você é o que mais pode. Ah, você tem que me deixar, né? Tem que perguntar. Você pode. Claro que pode. Deve ter um número do IP da máquina. Então, já deve ser uma máquina que eu use há muito tempo. Certeza. Vou fazer aí uma inteligência, mais computador, mais internet. Passa aí. Você falou que eu tenho um banco, né? De... De dados? Não. Escoplai. Enscoplai. É, mas isso aí é contar outros conhecimentos diversos. Ah, tá. De outras áreas. Ah, tá. Como é que funciona a vontade aqui? Eu consigo rolar três dados também? Ou ela... Sim, se você gastar um ponto e fosse a vontade, você acrescenta três dados na sua rolagem. No outro sistema, você ganha um sucesso, né? Automático. Aqui, não. Você ganha três dados para a rolagem. Então, eu posso rolar esses três dados? Eu vou gastar um... Pode. Aí, você marca um pontinho lá. Aqui, eu usou. Pode rolar. Ah, três sucessos. Três sucessos. Você encontra, ele está dando lá no distrito de Missy, onde vocês foram encontrados. Ou, melhor, despertados. Seria a palavra certa. Então, vamos para lá. Bota o mundo no carro? É, vamos no meu carro mesmo. O mais que era só? Início da noite, né? Ah, então tá. Virou a noite, né? Então, bora. Beleza. O Alex, você não vai ver com a gente, né? Vai. Ele tem que ir, né? Ele que vai matar. Ele tem que ir. Graças a Deus. Se deixarem, eu vou na frente com o Jack. Pode vir na frente, pode vir na frente. Eu vou pegar um óculos escuro, se tem no porta-luvas. O porta-luvas, ele tá caindo. O porta-luvas tá caindo, cuidado. Tá meio entre Lois e Athena. Oi? O Alexander tá no fundo, entre a Lois e Athena. Ele tá no meio. Tá. Eu falo, eu falo com a Beleza, cuidado com o porta-luvas tá caindo, a portinha dele. Não puxa com força, não, tá? Tudo bem, depois a gente conserta isso. A gente segue pela... Ah, ainda tá rolando festa? Já acabou. Já é dia de cinzas. Depende do estado, né? Não, lá já é dia de cinzas, onde vocês estão. Tá bom. É o dia que tá aquela morgação, né? A ressaca. Do carnaval. A gente ainda tá com a roupa suja. Tá, vocês não trocaram de roupa, nem nada. Se ninguém se opor, a gente segue aí. Não, eu vou suja com a roupa suja. Vamos seguir, então. Eu tô morto, né, Jack? Já tô morto? Vocês atravessam o tremor de tristito, e aí, nessa hora, o Alexander pede, né, pro Jack? Desliga o motor aqui, por favor, nesse quarteirão, antes do parque. Tá, vou desligo o motor. Aí ele fala, não se preocupem. Ele olha pra vocês que estão com ele atrás. Vou levar vocês ao parque. Só preciso passar em um certo cemitério primeiro. Ah, meu Deus. Diante dos olhares interrogativos, ele responde, é um cemitério da guerra civil, e tem um certo significado para o príncipe. Mas devanei os brancos. Pessoas que ele conhece estão enterradas lá, eu acho. Não sei bem ao certo. De qualquer modo, algumas pessoas andam praticando voodoo por lá, ele fala. É tipo uma coleção de corpo morto? Ele não podia colecionar moedas? Não, não é ele que faz voodoo, como ele diz. São intrusos, né? Não. Isso. Exato. Mas eles fazem com qual objetivo? É. Acho que pra aplacar a fúria do meu senhor, ele fala isso. Mas a Beck pergunta se isso tá incomodando o príncipe. Demais. Sempre incomodou ele. Então, vamos lá. Por isso que estamos aqui. Antes da gente voltar para as nossas investigações, tenho que resolver isso primeiro. Fiquem quietinhos e tentem não entrar em alguma confusão, ele fala. Jack e Beck, vocês podem jogar um teste de inteligência mais ocultismo. Tá. Inteligência... Tá ocultismo aí, né? Ocult eu tenho zero, aí fica menos três, né? Pera aí. Aqui diz que a Beck tem, se aqui diz que a Beck tem, talvez eu não tenha anotado. Calma. Eu tenho três, mas eu tenho zero de ocultismo. É, é a mesma coisa do meu. Então é Beck e Jack, pera aí, gente. Deixa eu ver. Porque eu tenho três de inteligência. Se eu tiver menos três, acabou. Fudeu. O meu tá menos um, né? Não, aqui deve ter, pô. Meu que não deve ter anotado aí, pô. A Beck tem... Eu acho que deve ter. Acho que não, minhas coisas... Tem ocultismo um. A Beck com... Uma especialização chamada... Uma especialização chamada... Kajun. K-A-J-U-N. Posso ajudar ela, em vez de rolar? É, não. Você rola. Aqui não. Então eu vou rolar três, né? Uhum. É verdade. O Jack não tem ocultismo. Nem anotado. Dois sucessos. Ah, a Beck já conseguiu. Eu não tenho, eu vou ter que rolar com menos três, né? É. Aí eu dá sorte se você quiser. A Beck já rolou. Deixa, deixa com ela. Tá. Eu tava investigando o quê? Não, vocês não estão investigando, não. O conhecimento mesmo é o seu sobre o ocultismo. Tá? Ok. Em casa exótico, tá? Você acha voodoo falso ou fora de contexto? Se o Alessandro fala voodoo no cemitério, você acha... Porque não seria local, entendeu? Ok. Eu acho que ele tá enganado. Você acha que ele falou isso fora de contexto. E deve se tratar de outra coisa, entendeu? Você vai perguntar, indagar ou vai deixar quieto? Ah, não parece ser problema meu, então eu deixo quieto. Aí ele... Bem, vamos entrar ao cemitério? A gente tem que ir com ele, né? Pra ver essa coisa do voodoo. Vocês podem esperar aí, vocês que sabem. Cadê? Jack, o que você acha? Vamos, né? Eu não vou ficar parada aqui, olhando. Sozinho. Eu tô achando isso estranho, cara. A gente tá perto da praça ainda? Vocês estão em um parque. Próximo a um parque, quer dizer, que ele vai entrar no... O parque é próximo ao cemitério. Tem pessoas por aí? Tem, sim. Eu acho que eu vou ficar aqui pelo parque. Tá bom. É, eu tô achando estranho essa parada aqui, não programada. Como eu disse, eu estou querendo fazer um favor ao príncipe. Mas a gente não quer fazer favor nenhum. Eu tô aqui pra resolver o meu, né? Bem, vocês estão comigo. Se eu... Não vou estar para matar os seus genitores, vocês vão matar eles sozinhos? Eu não vou procurar ele agora, não. Não sei, ué. Por que não? Se vocês forem, podem ir. Eu prefiro esperar ele por aqui. Tá, então um espera. Vou esperar, vou esperar. Jack espera. Tina, vai entrar ou vai esperar? A Tina foi ao banheiro. Tá, a Tina foi ao banheiro do parque. A gente chegou onde? A gente tá onde? A gente tá no parque. A gente tá no parque. É, vocês pararam, enfrentam o parque, só que ele disse que vai até o cemitério. O Alexander vai no cemitério e por enquanto ele tá indo sozinho. Resolver outras coisas. Tá, mas no parque tem alguma coisa? Tem pessoas. A gente só tá num parque. Tem pessoas. No parque tem pessoas. Tem lá na entrada um hot dogzinho vendendo e tal. Essas coisinhas. É ambulante. Eu tô com fome, eu não vou entrar ainda. Eu vou ficar no carro. Pra gente sair do carro, né? Encostado no carro. Tá bom. Mas você tá na frente do parque. O Alexander vai demorar lá um pouquinho? Ele não falou, né? Rapaz, ele não fala. Você pergunta a ele? É muita coisa pra resolver lá, Alexander? Talvez seja. Ah, eu vou ficar por aqui mesmo. Não sei. Será que não é melhor a gente ir com ele? É, não sei. A Beck quer ficar. Tá, eu vou com ele. Eu vou com ele. Beleza. Aí você se aproxima, né? Eu vou deixar a chave do carro com... Eu vou deixar com luz. Eu olho pra Beck e olho assim. Samu, você vai arranhar meu carro. Eu deixo com luz. Luiz, toma conta do carro, por favor. Tá. Olha assim, por exemplo. Aí daqui a pouco, quando você vira as costas, tá a luz. Vou pra casa. Você vai entrar no cemitério junto com ele, né? Se a Tina entrou, beleza. A gente considera que ela tá lá. Tá. O cemitério não tem portão. Nem tapuleta. Fica espremido entre estacionamento e um edifício abandonado. E é cordonado por uma cerca de arame. Contornado por uma cerca de arame. Com em muitos cemitérios de Nova Orleans. Os mortos são sepultados em esquifes de pedra. E não enterrados no solo. Quase sempre encharcado. Nenhum buquê de flores sequer indica visitas recentes ao cemitério. E ao caminhar por entre os turmos, você entende o motivo. Todas as covas datam do século XIX. Você se dá conta de que muitos dos mortos sepultados ali eram soldados da Guerra Civil. E aí, você vê que ele tá entrando no cemitério. Eu vou entrar atrás dele. Tá. Jack. Cara, você jogue raciocínio mais ocultismo mais um. Raciocínio mais ocultismo mais um. Eu achei que era o Alexander falando com o Jack, cara. Cara. É. Apareceu. Eu, como eu não tenho ocultismo. Esse mais um é onde? Na rolagem como um todo? É. Tá, porque eu não tenho ocultismo, né? Então vai ficar... Eu vou jogar um dado mais um, dois dados. Seria isso. Dois dados. Então, vamos lá. Vamos lá, dois dados. Dois dados. Consegui. Conseguiu? Imog. Beleza. Mais que o suficiente. Jack. Você começa a sentir uma sensação de apreensão. Como se algo estivesse tentando chamar a atenção do seu personagem. Mas não é possível determinar com que propósito. Caso tivesse cinco sucessos, aí teria outra coisa. Mas não teve, né? Só foi um. É como se algo estivesse chamando a minha atenção? É. É como se algo tivesse... Uma sensação estranha de apreensão. Você fica a princípio. Fica... É uma tensãozinha, sabe? É... Eu falo pro cara. Olha, tem alguma coisa aqui. Vamos voltar. Aí ele olha pra você. Como é essa sensação que você sente? Alguma coisa está espreitando a gente. Aí você vê que ele olha. Essa coisa sou eu. Tente se concentrar nessa sensação. Como assim essa coisa é você? É eu que estou lhe espreitando. Aí você vê que ele continua entrando assim, mais adentro do cemitério. Ah, eu vou deixar ele e eu vou voltar. É, beleza. Quando você vai se distanciando, aquela sensação vai sumindo de você. Cara, eu vou chegar no carro e falar, olha, esse cara aí, ele não sei não, hein? Mas eu, eu digo, eles ficaram algum tempinho caminhando lá dentro ainda? Não, praticamente só entrou e voltou assim que entrou. Eu fiquei, eu tinha alguma coisa, tinha alguma coisa estranha lá dentro e eu resolvi sair. Olha só, não pode comer dentro do carro não, tá? Não, eu fico ali atrás. Não vai dar nada não. Como é o nome do seu carro, Jack? Ford. Ford? É o nome especial dele. É Ford. Ford. A Tina, ela ficou também com o resto do pessoal do lado de fora ou entrou com o xerife? Porque o Jack saiu. Se você ficou, você viu o Jack. Ou, se você foi com o Alexander, você viu o Jack ir embora com medo. É, não, eu vou ter ficado com a galera. Ah, tá. Beleza. O Alexander vem atrás do Jack? Não, vem não. Ele continuou lá dentro. Ele veio só o Jack sair e continua. Se vocês não se importarem, eu vou procurar uma coisinha pra comer. Aí ela vai dar uma volta na praça, a Beck. Tá. Vocês vão fazer alguma coisa enquanto isso? Eu vou ficar ali esperando no carro. Eu vou entrar e vou ficar esperando. Tá bom. Vai caçar, né, Beck? Aí a minha aparência é surpreendente. Ela é deslumbrante e acrescenta dois dados pra testes de presença e manipulação. Exato. O que isso quer dizer, Beck? É que você não consegue ser furtiva. Sua presença é como se fosse de dota sobrenatural que o pessoal repara muito em você. Você é aquela pessoa que chama a atenção. Aí eu convido alguém pra uma festinha mais privada. Uma pessoa só. Tá, ok. Faça manipulação, mais ou subterfúgio ou persuasão. O que você achar melhor aí na sua... Eu tenho persuasão mais dois, manipulação mais três e mais dois dessa aparência surpreendente. Tá. Deixa eu só configurar aqui. Então são sete dados. Beleza. Dois sucessos, mas teve um dez. Eu vou rolar mais um dez. Vou rolar. Um, dois sucessos. Dois sucessos. Daí escreve pra gente como é que você... Se você consegue, tá? Aqui na aventura diz que a coisa mais predadora que tem nesse momento é vocês. Nesse lugar aí. Então não tem nem alguém que está armado, que possa contrapor o que vocês querem fazer nesse momento, tá vendo? Mas Beck é uma pessoa muito amistosa com desconhecidos. Ela chega boa noite, pessoal, não sei o quê. Convence um rapaz mais novo que esteja ali na praça sozinho, estiver bebendo. Ela pede um gole. Eu gostaria de me acompanhar até ali. Eu vou pra um lugar mais discreto, na praça. E o que vai parecer é que eles estão no encontro. Mas na verdade eles estão se alimentando dele. Ok. Beck, raciocínio mais autocontrole pra parar. Que no caso é Resolve, mas Composite Suri. Pra você se alimentar só um pouco o suficiente que você queira. Se falhar, você acaba matando ela. Beleza. Você quer ter tomado o quanto de sangue? Pouco, muito, o suficiente. Eu vou até ele desmaiar, pelo menos, de falta. Vai ser bastante. Não matar, mas se ele desmaiar... Você não pode passar, transpassar a quantidade de pontos de sangue que você tem. Você tem 10, certo? Você já tinha 9, né? Tá com 9. Então você enche 10. O resto não fica, né? Mecanicamente contado. E ele desmaia. Você bebe 3 pontos de sangue dele e ele desmaia. Eu fico com 8 no total. Que eu tinha 5. Ah, sim, você não se alimentou todo. Entendi. Fico com 8. Ok. Ele desmaia ali. Você vai encostando ele na árvore e ele vai descendo e fica sentado lá. Nesse meio tempo o pessoal ficou fazendo o que no carro? Acho que esperando, né? Eu fiquei esperando. Uhum. Uma no cigarro. Beleza. O Alexander começa a demorar uns 10 minutos. Se passa. Que foi ao tempo que a Beck tava se alimentando aí. E não tem nenhum barulho, nem o sinal dele. Nem barulho e nem sinal dele. Eu mando um SMS. Você vai demorar muito? Você vê que ele não responde. Não responde o celular. Eu ligo. Você liga. Você vai ver que ele também não atende. Macham, macham, macham. A Beck volta. A gente vai ficar esperando esse cidadão? A gente nem conhece esse cara ali agora. Eu ia perguntar se vocês têm alguma coisa aí pra... Tem um pé de cabra aí ou alguma coisa, Jack? Tem lá na... No porta-mala tem um pé de cabra sim. Tem o extintor também. Eu pego o pé de cabra. O extintor tá vazio, tá? Mas tem. Dá pra dar umas porradas em alguém. Mas pra quê? Mas ninguém vai... Será que alguém vai vir atacar a gente aqui? Eu não sei. E se o Alexander falhou e pegaram ele? O que que você fez enquanto você tava ali? Eu tava fazendo um lanche. Vocês ficaram aí sem fazer nada, mas... Eu já aceitei o meu lado vampírico. Certo. Bom, então... Eu vou pegar o extintor e vou ficar com o extintor em cima do meu colo, ali no banco da frente. Se você quiser pegar o pé de cabra, tá lá atrás. Eu vou atrás do cara, Messi. Eu vou com a Tina. Tá, vocês vão ir na direção do cemitério. O Jack e o Lois ficam... O Lois vai. E o Jack? O Jack vai ficar. O Jack vai ficar no carro. Suave. Tá. Eu vejo alguma coisa? Vou me aproximando ali dele. Vamos lá. O que vocês veem é aquilo que eu já disse, né? Ao Jack. Quando vocês vão chegando, o cemitério não tem porta. Não tem portão. Nem tabuleta. Fica espremido entre um estacionamento e um edifício. Se é abandonado. E é contornado por uma cerca de arame. Como em muitos cemitérios de Nova Orleans, os mortos são sepultados em esquifes de pedra e não enterrados no solo. Quase sempre encharcado o solo. Não há nenhum buquê de flores sequer que indica visitas recentes a este cemitério. E ao caminhar por entre os túmulos, vocês entendem o motivo. Todas as covas datam do século XIX. Vocês se dão conta de que muitos são mortos. Muitos mortos sepultados ali eram soldados da confederação. Confederados. Eu pergunto para a Tina e para o Lois se eles vão ficar de mão vazias. Tem alguma madeira ali? Alguma estaca? Eu ia perguntar se a gente não encontra um quartinho de ferramentas. Um quartinho de ferramentas? Um cemitério? É, um cemitério deve ter alguma coisa do tipo. Um coveiro, né? É, onde o coveiro trabalha. Um teste de sorte depois do tempo. Talvez o coveiro tenha pegado o cara. Existe algo do tipo? Existe um casebre. Mas antes disso, vocês reparam que o solo, nesta parte do cemitério, apresenta uma leve inclinação. Que cria um pequeno vale fragmentado por esquifes. Mas a revela, a relva, quer dizer, parece úmida. E ao olhar mais de perto, vocês verão que na verdade está salpicada de sangue. A Beck disse mais coisas para sujar o meu vestido. Agora sim, vocês podem fazer um teste de raciocínio mais autocontrole. Vocês querem ver o que? O casebre? Nem precisa rolar. Vocês estão vendo o casebre. É mais para dentro do cemitério. Então, eu quero perguntar se o pessoal quer procurar alguma coisa no casebre. Só tem um detalhe, tá? O sangue é fresco. Não é um sangue seco. O que vocês veem? Eu consigo reconhecer se é sangue de humano ou sangue de vampiro? Quero investigar o sangue. Quero. Faça um teste. Não, eu pego assim, boto o dedo e boto na língua para ver se é a distinção. Inteligência mais investigação. O casebre está trancado? Tá, tá trancado. Eu consigo arrombar ele com o pé de cabra? Muito provavelmente sim. Eu tenho incremento de físico. Eu rolo o dado? Você vai até lá? Vou. Tá. Ah, na verdade você experimentou sangue, né? É, peraí, que aqui tem essa opção, caso eu experimento sangue. Tina, né? É, Tina. Eu experimentei, mas eu não tive sucesso, não. Não, mas aqui diz outra coisa, se eu sei experimentar. Vai ativar a série dela. Ah, tá. Não, peraí. Você começa a sentir que o sangue não é ruim, mas é iníspito e desinteressante. Não com sete pontos de vitória você. Mas eu consigo perceber se é do cara ou de um humano? Não, deve ser de um humano, não é um sangue forte. Ah, beleza. Eu olho, sim. Bom, não é o sangue do cara. Beleza, você vai até o casebre para arrombar, não é isso? Uhum. Eu tenho pé de cabra e incremento de físico. Gente, vocês são super fortes. Não precisa pegar o pé das bandeiras. Mas eu não quero quebrar minhas unhas. Tá, faço o teste de força, mas... Aqui eu acho que tá... Segurança não, deve estar outro nome aqui, peraí. É Atléticos, né? Não, é outro nomezinho para arrombamento, para furto. Essa parte aqui, deixa eu ver. Qual é o nome? É o Estelo? Não, Estelo foi furtividade. Deixa eu ver aqui. É em cima de Stealth. Eu não tô conseguindo ler. Larsen. Larsen. Eu tenho zero nela, então é menos um, né? Uhum. Eu tenho menos um, mas eu tenho dois de força, dá um. E eu uso o incremento de força para me dar mais dois dados, então dá três. Tá. É, dois sucessos. Suficiente. Você arromba. Eu encontro pelo menos um apá ou um enxado aí dentro. Você encontra apá, enxado e picareta. Eu vou pegar tudo que der para carregar. Eu digo, olha pessoal, encontrei umas coisas aqui. Ok. Você consegue. Ô, Lois e a Tina, querem alguma coisa? É. Tem alguma lâmina lá, né? Uma enxada, talvez. Tem uma pá enxada e uma picareta. Eu quero uma pá. Pá dá certo. Pronto. Eu tô com um pé de cabra e a enxada ainda. Ok. Então, vocês vão investigar o sangue ou vão procurar por Alexander? Eu vou procurar por Alexander. Vamos vasculhar separados o cemitério? Se tem alguém que sabe bater, é ele. Vamos ver bater. Existe um ditado que é nunca separar o time, né? Mas se vocês puderem separar o time. Não, eu acho que melhor não. A gente tá vendo o cara, mas... Tá escuro e acho que só eu enxergo no escuro, né? Mas você tá vendo ele? É, eu pergunto ao mestre. Faz o seguinte, faz o seguinte, faz um teste raciocínio mais autocontrolado. Que é o WITS mais... É... Compostor. Mais sim. Então dá sim. Como o pessoal tá demorando e o carro, o Ford é álcool, eu já vou ligar o motor pra ir aquecendo, tá? Tá. Só um sucesso. Poxa, deu meu horário, eu vou embora, hein? Acho que eles não vêm mais, não. Um sucesso. Um sucesso, quem mais? Acho que foi o teste. Eu não enxergo no escuro, não. Ah, é, só a Beck. Beck, você vê que o Alexander tá de olho em um grupo de humanos que estão perto da Skiff salpicada. Só que ele tá em cima das Skiff, sabe? Agachado. Olhando pra um grupo de humanos. Entre três a quatro humanos. Você não consegue contar direito ali, mas deve ter pelo menos três. Fala pro pessoal onde é que ele tá. Será que o plano é matar esse pessoal? É, não sei. Bom, vamos chegar um pouquinho mais perto, talvez, né? É, se aproxima dele. Tá bom, vocês vão se aproximando dele. E aí quando vocês vão... Deixa eu só pegar aqui a referência onde vocês estão. Vocês viram que são quatro rapazes. E todos eles olham intencionalmente para vocês, quando vocês vão se aproximando, para vocês três, né? Vai, vai dar ruim esse negócio. Eu coloco a par no peito, assim, para me proteger. Ah, a Bec dá um tchauzinho. A Bec dá um tchauzinho, é? Eu dou um tchauzinho. E o Lox? Eu fingo que não, hein, Zé? Finge que não, viu? Eu começo a cavar, assim, meio como se eu trabalhasse no nosso cemitério, na real, assim. Pô, tô cavando aqui uma cova com a minha pai e tal, de boa. Pra fingir que eu tô, pra fingir que eu tô plena, assim. Eles vão pra perto de vocês e abortam vocês. Um deles traz nas mãos, uma das mãos às costas, um outro está ela de dedo, um gesto amaldiçoado. Um estrala os dedos, desculpa, estrela, um estrala os dedos num gesto ameaçador. O Alexei viu a gente? Amaldiçoado, onde é que eu li isso, velho? Tá vendo, o Alex, ele tá vendo. E ele faz algum sinal, assim, de, tipo, ficar quieto? Ele faz alguma coisa? Ele tá atento só, ele não faz sinal nenhum. Por que vocês não dão dinheiro pra gente? Ele pergunta olhando pra PEC. É, eu pego a minha bolsa, eu puxo da minha bolsa algumas notas, se eu tiver algum dinheiro trocado. Ela é rica. Dinheiro é rica. É, é verdade, ela é rica. Eu pego e jogo assim pra ele, bato no peito dele e cai no chão. Jogou um cheque sem assinar, cara, sem botar o valor. Um cheque em branco. Um cheque em branco, nessa época usava cheque, eu acho, né? Usava. O que os senhores fazem aqui? Aí ele, nada, a gente viu vocês entrando e resolvemos entrar. Mentira, né? Eles estavam aí dentro. Entendi. Bom, então, boa noite. Agora a gente vai embora. Tá bom. Você vai dar as costas pra eles? Eu posso ir de ladinho, assim, ó. Ao invés de eu vou barrendo, eu vou cavando, assim, de ladinho. Vamos ver o carnaval, né? E você? Vou cavando, vou cavando. Não tem dinheiro pra nós também, não? Eu? Sim. Aí o outro olha pro Lois e você? Não tem dinheiro pra nós também, não? Eu queria ter, mas se já tiver sobrando, você pode me dar, porque, nossa, tá uma seca. Tá difícil, nós. Tá tão difícil. Só tem a minha pá. Tudo bem. Já ganhamos alguma coisa, né, galera? É, já ganhamos. Eles são humanos mesmo? A besta não reage, eles? Não, reage não. Então, não, dá um fora daqui, vá. Vaza do nosso território. Pé, pé. O Jack buzina lá na frente, tá? Pé, pé. Se eu falar nosso território, alguma coisa, apita, eu quero fazer um teste. A buzina do Jack. Aliás, a buzina, ele é o forte, mas a buzina é de Fusca. Pibip, pibip. O Lois vai fazer alguma coisa? É rebaixada também. Sei alguma coisa sobre o seu país, alguma coisa desse tipo, do voodoo. Posso fazer um teste? Você pode jogar. Inteligência, mas... Rassassinio. Aí eu posso pôr aquele coisa de conhecimento lá, né? Uhum, é ciclopédico. Então, gente... Ele me dá quantos dados, sabe? Ele não lhe dá dados, não. Ele só lhe permite ter acesso a qualquer informação diversa, sabe? Muita urgência. Que você tem guardado em sua memória, porque um dia você leu sobre o assunto e ficou em sua mente. O Crônica das Trevas, coisas bizarras, é bem impossível de acontecer. Mas vocês estão ouvindo o Jack lá buzinando. Bem, bem. A gang olha assim. Tchau, gente. Até outro dia. A Beck vai ser sacana e vai entregar o Alexander. Vocês notaram o cara ali em cima? Bicho, quando você fala isso, que eles olham, o Alexander pula. Já transformado em cima dos caras. Três sucessos. Os caras não têm nem chance de reagir. E aí eles... O que vocês estão fazendo aqui? Com sangue. E aí você vê que ele olha pra vocês e fujam. E você tá em cima dos três cabas. Um ainda consegue bater nele. Tenta bater nele ali. Tirar ele em cima dos caras. Mas não consegue. Eu quero dar uma enxadada nesse cara que tá em pé ainda. Eu já corri já pro Ford. Beleza. A Tina corre. Vamos, Lois, vamos. Lois. O que você sabe sobre voodoo, Lois? Não sei. Me diz você. O Christopher. O Chris. Desculpa. Caramba. Tipo. Pode ser qualquer informação que o Chris tem. Tá. A cidade é famosa porque a maior feiticeira voodoo tá enterrada aí, né? Exato. Aspa. Enterrada aí, né? Exato. Que Lavu tá viva até hoje. Fazendo trocas aí com pessoas que vão na tumba dela fazer as cruzinhas lá. Exato. Exato. E ela é chamada de A Grande Anciã. Aí. O pessoal chama ela de A Grande Anciã. Não chama ela de bruxa. Chama ela de A Grande Anciã. Entendeu? Ela é cultuada. Ela é cultuada. Eu posso associar ela a um vampiro, então? Pode. Já que eu sou um vampiro agora. Eu sei que você existe. Pode, pode. Tranquilo. E você sabe que voodoo, voodoo em si, precisa de uma parte do corpo, pertence da pessoa, pelo menos, certo? Pode ser um objeto, não precisa ser diretamente do corpo. É um objeto pessoal para realizar voodoo, que seria uma magia de negra, vamos dizer assim, a controlar as funções da pessoa. Ou um boneco de voodoo, essas coisas. Ok, precisa de sangue, né? É. Um tributo, isso aí. Isso. Ah, eu falo isso para a galera. Acho que eles estão aqui para fazer um tributo de sangue aí para os feiticeiras, hein? O Alexander, ele matou três, foi? Não, ele pulou em cima de três. Ele engafinhou-se ali com três, derrubando três. Mas ele quer expulsar os caras do cemitério, né? Aparentemente sim. Você vai bater, a Tina corre. Você está perguntando, né? Eu corri. A Tina morre. Eu quero bater e derrubar um, pelo menos, o que está sobrando. Você quer usar ímpeto? Essa mina é muito doida, né? Ah, eu não... Ímpeto é um poder do sangue. É tipo potência, sabe? Você fica mais forte e... A pancada dó. Ah... A enxada já não dá uma ajudada não aí. Já ajuda. Não, mas eu quero deitar ela no chão. Qual é? Ela está enxada mesmo. Armamento, né? Mais força. Menos dois aí, que é a defesa dele. Nossa... Aí você tem mais um, tá? Pelo armamento. Beleza, mas deixa eu ver. Eu só tenho dois de força. Eu ganho pela arma, mas perco pelo armamento. Ficou dois, mas ele tem dois de defesa. Aí ficou zero. Ele tira dois. Aí você rola o dado da sorte. É um dado. Eu vou rolar o dado da sorte, então. Se tirar um é falha crítica. Se tirar dois é decisivo. É dois. Você só falha. Faço reto. É, você acerta o vento assim. Aí, o Alexander, me espere no carro com os outros. E avança em cima do cara que ia pra cima de você ali. E ele vai tentando ali contornar quatro caras ali. Pra você fugir com os outros. Eu deixo ele lá. Tchau. O Lois também vai? Lois? Sim. Não vai lá. Todos entram no carro. Do Jack. No Ford. E o Jack faz o quê? Bom, eles entraram e falaram alguma coisa? Ah, ele... Eu entro assim. Fecho a porta com pressa. Ele tá... 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 Tá brigando com os humanos lá. Eles até assaltaram a Beck. A Beck vai chegar por último. E aí, pessoal? Suave. É, você... É... Mas a gente espera ele ou ele vai embora? É, acho que ele mandou a gente esperar no carro. Então, eu tô com o carro ligado aqui, já esperando. Vocês tão demorando muito. É, ele falou que já tava vindo pra esperar no carro. É, que a gente vai esperar para a próxima etapa do nosso episódio. Ver se a gente termina e acaba por aqui. Beleza. Próximo episódio. Opa. Eu só ia perguntar como é que ficou o carro com uma pá, uma enxada e uma picareta dentro. Tá tudo pra fora, assim. Será que é como se fosse aqueles... Aqueles caras com fuzil pra fora do carro, sabe? Só que com uma pá, com uma picareta. E a enxada. Justin, Justin. Beleza. A gente encerra por aqui. Espero que vocês tenham se divertido, pelo menos. É, foi. Cara, gostei muito. Bem diferente. É, vai, pode falar. Vou começar aí pelo mestre, pra fazer o seu jabá, falar um pouco de você, quem é você, né? Falar do pão, de pessoa que te acha. E agradecer pelo jogo que foi hoje. Obrigado. Primeiramente, pessoal, eu falei do Jack, a sensação que o Jack tava tendo é porque a genitora dele tá aí por perto. A quem transformou o Jack, entendeu? E aí, o sentimento, aqui no Requiem, essa parada é muito legal, que eu gosto muito. O sentimento do seu genitor, quando é um sentimento forte e você está por perto, mesmo não vendo ele, você sente o mesmo sentimento, então ele tava apreensivo pela chegada do xerife, ela, tava apreensiva pela chegada do xerife, ela viu ele, e aí aquela apreensão passou pro Jack, saca? Aí, eles têm esse elo sanguíneo, que é chamado empatia do sangue, aqui no Requiem, contando um pouco da dinâmica da história. Pô, maneiro, maneiro. A cara, assim, deixa você falar, depois eu comento, vai. Tá. E aí, pessoal, aqui é uma aventura introdutória, né? Algumas partes eu paro pra ler, porque tem muito tempo que eu li, eu preparei esse jogo pra gente jogar no ano passado, no janeiro de ano passado. Em janeiro do ano passado. Mas aí veio o Covid, né? Pô, e aí eu fui esquecendo e esquecendo, aí eu tive que ler algumas partes aqui dessa aventura. Tá? Mas, assim, fora isso, vocês me encontram aqui, quinta-feira eu tô aqui, jogando BBB tá baixo, o AD&D, só interpreto o gato demônio Bimo, o gato mais odiado da Costa da Espada. Na sexta-feira, lá no 20 e Contar, né, onde eu participo com o PH, somos donos lá, junto com o Vinícius Pérez também, vamos tá jogando Blood and the Ono, episódio final, junto com a Carol Bernardino, o Pedro Camargo, que eu acho que ainda deve tá aí pelo chat, com o Leandro Abraão, que produz jogos, né, o Leandro Gomes, e também com Arne do Soul Wars. E, fora isso, estou aguardando a retomada do Clube do XP, para que a gente possa voltar com nossas campanhas. Enquanto isso, estamos de férias, aguardando o chefão Lucas das ordens do nosso retorno. E é isso. Valeu. Xuxa, Xuxa. Cris, obrigada por topar o convite, você que não vem aqui há um tempo, né? É verdade, esse bilhete. Deixa eu abrir, tá aqui. Onde o pessoal te acha? Quem é você? Bom, eu sou o Christopher lá do Best Baby Net RPG, que tava na vermelhinha, agora a gente tá aqui na roxinha também, aos domingos. Daqui a pouco eu vou tá narrando a nossa mesa de Mundo das Trevas, que é muito similar ao Crônica das Trevas, que é esse outro cenário. É um cenário parente ali, vamos dizer assim, do World of Darkness. Só que a gente narra na versão antiga e é um grande crossover aí de pessoas peculiares em uma mesa que a gente chama de Templo de Pesadelos, então quem quiser passar por lá. E a gente vai tá com três estreias essa semana, que a gente vira a chave pra março aí. A gente vai tá com a mesa de Monster Hearts na sexta-feira, que é um PBTA muito famoso, entre os PBTAs que são jogados por aí. que é tipo uma versão malhação, assim, de jovens monstros, saca? Então, é muito divertido. E a gente tá fazendo em um cenário em Brasília, que eu venho daqui de Brasília, anos 80, cenário de bandas nacionais acontecendo, assim. Então, a gente, às vezes, esbarra com alguém famoso ali que vivia nos anos 80 nessa mesa. E tem um prólogo, já temos a primeira temporada, essa é a segunda. Ah, é do Jairo, né? Isso, é do Jairo Borges Filho, é este lindo. E a gente tem uma rixa de escolas e bandas, então tá bem divertido. Quem quiser assistir a gente sexta-feira lá no Vermelhinho, quiser maratonar aí também, pra acompanhar, porque aí são bem curtinhas as sessões. E no sábado e domingo, a gente tem estreia aí de uma mesa SNK Heroínas, que é baseada em Street Fighter RPG e V5. Esses dois cenários aí a gente adaptou pra fazer uma mesa clássica de heroínas de videogame. E a gente vai estar comemorando aí o Mês das Mulheres com Mulheres Porradeiras, embelezando as tardes de sábado e domingo aqui na Twitch. Então, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pelo convite, adorei. Quero a segunda sessão agora, quer dizer, já campanha, né? É isso. Então, obrigado mesmo. Bom, a gente vai entrar na aventura da agenda e a gente conversa. Foi um prazer ter você aí. Quer dizer, estar aqui com vocês. Obrigado. Aldeão. Olá, Renata. Boa noite, chat. Boa noite, pessoal. Quero agradecer aí pelo convite. Estamos aí na oportunidade de jogar um pouquinho. Eu acabo jogando muito pouco. Acabo só narrando o meu D&D com a minha mesa privada, mas... É bem legal. Valeu pelo convite. Nunca tinha jogado Vampiro e... Backlin, parece um personagem bastante divertido aí de jogar. Acho que podem me encontrar nas redes sociais como Aldeão Comum. Em qualquer rede social, mas... É isso aí, pessoal. Valeu. Vou comentar... O que é? Seus comentários finais? Vou comentar que a cena do banheiro foi a mais maneira. Eu acho que foi a cena mais, assim, cara. Todo mundo tentou encontrar o personagem do Cris, não conseguiu. Foi maneiro pra caralho. Eu achei bem, bem da hora aquele momento ali. Agradecer a participação, Cris, Aldeão e o Neil por narrar pra gente. Obrigado aí. É bom que a gente vai dar continuidade nessa sessão aqui com o segundo episódio. O Neil tinha comentado que se por acaso precisasse se estender, a gente ia se estender pra mais um episódio pra fechar lá os cinco arcos dessa aventura, que é uma aventura pronta, como ele disse no início. Deixa eu só corrigir. Eu li direito e são três atos. É porque eu li cinco cenas, mas são três atos. Três atos. A gente jogou um e meio agora. Ah, falta um e meio. Então, acho que imagino que conclua. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Pessoal, o Aldeão fez um desenho aí lindo da personagem dele. On the fly, como ele costuma fazer durante o jogo. Tá ali atrás da câmera dele. Olha lá, tá mostrando agora. E tweetou lá, que eu já até retuitei também. E pra galera que gosta aí de Mundo das Trevas, o BSB By Night não tem o prefixo BSB à toa. É a casa lá da Mundo das Trevas com vários jogos classicassos. E, porra, o pessoal manda muito Mundo das Trevas lá e outros jogos nessa pegada, assim, By Night. Obrigado aí, pessoal. Curtam lá. Eles agora aparecem tão aqui na Twitch também, né, Cris? Vindo na Twitch, também muito forte lá no YouTube. Derrubi meu fone aqui. Bom, pessoal, é isso. Quer falar alguma coisa? Bom, já já a gente tá aqui, né, com outra mesa, né, daqui 20 minutos. O Cris também tem a mesa dele hoje, né? Então, já já a gente volta. Vamos botar um intervalinho rápido. e já estamos de volta com a Flecha Folia. Obrigada, pessoal. Foi ótimo jogar com vocês. E até a próxima e até já. Valeu, galera. Valeu, gente. Até a próxima. 20h20, falta 18 minutos, pra mesa de Stop Wars. Uma mesa de Star Wars com o Safe System. É isso aí, gente. Valeu. Eu vou interromper essa live e botar outra pra rolar, tá? Valeu. Até mais. Valeu. 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 Tchau, tchau.